E a gente pediu a torcedores alvirrubos durante essa semana que contassem momentos inesquecíveis aí vividos nos aflitos nessa semana de despedida do estádio Timbuna. Hoje quem conta pra gente é o Edgar. Muitas lembranças boas, muitas, muitas mesmo. Um jogo que fazia muito tempo que não tinha o índio à sua disposição, depois de Bizu, Nivaldo. Quando eu fui contratar um pacotão de São Paulo, foi Marco Antônio, Marco Aurélio e Adriano. Começou o jogo, o estádio estava bem cheio. Para o Náutico chegou a hora de quebrar um tabu. A última vitória sobre o esporte foi há dois anos e doze dias. Por isso, a torcida promete empurrar o time. O Bosco tinha sido convocado para a seleção brasileira. O Adriano empolgando a torcida do Náutico. Nós vamos vencer hoje e vamos tirar esse tabu de dois anos. Aí começa o desafio. Bosco e Adriano. E Adriano chutava, a bola não entrava, a gente se aperreava. A gente estava bem atrás da trabalha de lá. E tomou pressão e a bola não entrava. Acabou o primeiro tempo, 0 a 0. O Náutico saindo por cima, jogando e golindo o time do esporte. Começa o segundo tempo. O Náutico continuou em cima com pressão. E quando foi o lance polêmico, acho que estava por volta de uns 30, 35 no segundo tempo, foi o lance polêmico na tela barra de lá. Foi uma falta que o esporte fez. E Adriano com a maestria, que ele sempre teve a maestria, na época de São Paulo. Na cobrança da falta, Adriano é perfeito. Bosco não consegue segurar. Náutico 1 a 0. Quando Adriano pegou, fez o gol, correu lá para a ponta. Para botar a máscara do Mr. N. Quando ele vai botar a máscara, o Wilson Gotardo, arretado por esse atestor do Mr. N, pegou a máscara de Adriano e saiu correndo. Aí começou a confusão. O Náutico administrou o resultado e a gente conseguiu sair com uma bela vitória em cima do esporte. Uma memória que fica guardada, que é mais do que qualquer imagem de câmera, de vídeo, tudo. É uma imagem para ficar gravada na minha cabeça e no coração. Obrigado.